Olha, o Novo de Morada Nova tem novos candidatos, tem novos pré-candidatos e estamos com a nossa amiga Geisa aqui, que está nesse momento de filiação e a proposta do Novo. Boa noite, Diário Vale, Sarah, Wellington, Geisa. Boa noite a todos, boa noite, Wellington, prazer, viu? É uma satisfação imensa estar participando desse projeto, né, que está iniciando e eu ainda estou fazendo ainda a jornada, são várias etapas da jornada e aí, dando tudo certo, a gente vai tentar contribuir com uma novidade na mente a interpretação política, o papel do cidadão, como buscar seus direitos, é mais ou menos por aí. E essa jornada, pelo que você tem passado, ela vai trazer resultados positivos pra que você possa apresentar a população de Morada Nova Tempo? É assim, a jornada, ela é mais um critério, é baseada em critérios, etapas, né, pra, de fato, o partido entender que eu sou a pessoa ideal pra defender todos os princípios, valores, morais, éticos, conservadores que nós cristãos queremos pra Morada Nova. Geisa, a primeira vez que se insere dentro da política é Morada Nova? Isso, é a primeira vez, primeira entrevista. E com relação à Câmara Municipal, como é que você, pelo que você já acompanhou, já estudou, já se inseriu dentro desse projeto novo, como é que você vê aonde você quer chegar? É, a Câmara Municipal precisa de renovação e a gente está trabalhando nesse projeto junto com o novo, pra tentarmos alcançar a administração pública que a gente acredita que dá certo. Como surgiu a ideia de vir para o novo e se houve convite pra outros partidos? Graças a Deus, teve o convite pro novo, uma vez que, tanto ele, né, o Giovanni, Vladimir, também o Cláudio, enxergaram em mim um potencial de defender aquilo que a gente acredita. Mas também não teve nenhum outro, não teve nenhum outro pedido, nem convite. E assim, de um certo modo eu me sinto privilegiada e satisfeita com o novo, uma vez que, pra eu alcançar, não é simplesmente eu chegar lá e assinar um termo de filiação. Eu preciso participar de provas, tanto objetivas, sim e não, como detalhar o que eu entendo de determinados assuntos e aí eles vão avaliando e vai sucedendo as etapas da jornada. Como você vê o novo, pra Morada Nova? Aqui no Vale de Jaguari poucas cidades têm esse partido formatado pra concorrer. E logo Morada Nova sendo esse município, como é que você vê essa inserção dentro da política de Morada Nova desse partido? Olha, eu tenho a dizer a todos que estão nos assistindo e também os que estão aqui presentes, a você também, Wellington, que é o partido que interessa a família conservadora do país inteiro. A gente necessita, a gente tem uma sede de desenvolver, de crescer, de, de fato, se sentir representável. Então, o novo, ele possibilita isso ao cidadão morada novense e brasileiro, né? Qual a região no município que você pretende atuar na sua pré-campanha? Pra ali ser franca, que é... A sua base é vazantes, qual é? Não, eu sou dali da Girilândia, mas eu não tenho um público... Eu sou de Morada Nova, então eu tô aqui pra fazer a diferença na cidade toda. Deixando-se suas considerações. Bom, quero agradecer e me apresentar mais uma vez a você que tá aí nos acompanhando. Tô aqui à disposição pra gente construir juntos um futuro bem diferente pra Morada Nova, que é isso que a gente quer.